Estou lançando o desafio, porque amor tem que ter bastante, é toda a essência da vida. E eu estou aqui agora para zifiar a pessoa que talvez eu mais amo no mundo, que é meu irmão Jadson, e a minha grande parceira que tivemos lá hoje, que é a grande Fátima Bernardes. Eu fui desafiada pelo Jadson, da dupla Jadson e Jadson, a participar da campanha Hashtag Amo Você. Vou declarar meu amor para minha irmã Vânia, que mora longe e nem sempre tem chance de fazer isso. Eu amo você, Vânia, e desafio o cantor Daniel a entrar nessa campanha. Eu fui desafiado pela minha grande amiga Fátima Bernardes a participar da promoção Hashtag Amo Você. E nesse cenário de menos cinco, e com neve, eu quero declarar no meu amor a minha família, ao meu irmão Gilmar, o meu irmão mais velho. Quero fazer esse desafio ao meu grande amigo Rubinho Barrequela. Amigo Daniel, Hashtag Amo Você, grande campanha, eu que amo demais. Toda essa família linda, olha o cachorrão ali. Vou passar o desafio para o meu amigo Luiz Baricelli. Desafio dado é desafio aceito. Rubinho, aceitei seu desafio. Amo vocês. Amo minha família. Amo, meu irmão. Agora desafio o meu amigo Kaká. Kaká. Amo. Amo. Legenda Adriana Zanotto